Música Arfá, dançar, olhar de encontro, dar de ombros e seguir já Se quiser voltar, se quiser brindar Seguir é o que marca o vídeo do meu coração Alçar, do ponto culpinante ou leve Mas é que sem você por perto, mesmo em meio a multidão Me sinto deserto, o seto dá mais pura solidão Amor que é bom colar, do amor, do amor, do amor, do sensação De ver o mar incendiado de paixão Já deu luz, calendário que nunca chega ao fim Início sim, e só recomeçar Colocando areia Com luz de candeia pra nunca se apagar Vamos voltar no relógio Fotografar os segredos Quero você como credo Vamos nos dar privilégios Meu som Temos a calçada Som só Chuva e lágrima Vem lá Antes que anoiteça Terceira Noites e páginais Luva e mão Mão e luba Vamos passear de volta a chuva Mão e luba Luba e mão Nosso encontro parecia perfeição Eu não quero nunca te chegar Quero chegar junto com você Nem quero saber se o tempo passar Sei que o dia desse você vai entender Que eu sou Sou Que eu sou Sou Vem com a gente, vem com a gente Sou 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 Na minha alma agita Sou Sou Minha garganta Canta, canta ou grita Sou 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 A minha alma agita Sou Sou Minha garganta, canta ou grita Desliga a TV para que as crianças não achem normal Todo dia matar, morrer, mas sobre o futuro o que vou dizer? O que vou dizer? Alguém aqui acredita que não tem nada com isso Será que nada tem vínculo? Tudo é por acaso Mas quem é que já custa a dor? Deus ou seus diálogos? Quem decide voltar ao abençoado? Deus ou seus diálogos? Será que nenhum de vocês não sabe falar do que? Em nome da nossa cor, eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso, alguém que se possa confiar no povo Em nome da nossa cor, eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso, alguém que se possa confiar no povo Em nome da nossa cor, eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso, alguém que se possa confiar no povo Em nome da nossa cor, eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso, alguém que se possa confiar no povo Vou compor agora minha alegria A canção pro dia em que você voltar Vou contar as horas, descer fantasias Treinar cantorias, vou me percomar E mandar embora tudo que desvia Sua travessia pra voltar pra cá Vou cantar mais forte, retocar a sorte Botar um decote, pode se animar Oh, 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 oh pode se animar Oh, 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 oh Vou me perfumar Oh, 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 oh Pode se animar Oh, oh, oh Meu Deus, pois é caixão da ferradura na minha cabeça dura Foi no lobo, no cavalo Ao galopalco que salvou da minha vida Que eu achava já perdida pelas esquinas do mundo De vagabundo, poeta tem muito pouco Menos médio e mais louco Vai enchendo a cabeça Pra que apareça agarrada no seu verso E daí é pro universo mais tranquilo, mais humano Traçando o plano reta, curva ou ladeira Posso que fazem o ribanceira Vai seguindo o arquiteto Se bem é neto, bispo, mágoa gentileza Isso só dá certeza da lombresa que deu certo Eu vou fazer, eu vou fazer o quê? Música pra enriquecer o quê? Os corações do planeta Basta um papel e uma cadeira Ave, mãe, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta Façam votos, criem pressos, tomem atitudes Pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te ler Ninguém fica na solidão, não A verdade prova que o tempo é senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassolo Como um girassolo Como um girassolo Amarelo Amarelo É como um girassolo Como um girassolo Amarelo 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 Amém.